No fim da tarde desta última quarta-feira, a Polícia Civil da Comarca de Videira, DPCO, deu cumprimento de mandato e busca-apreensão em uma residência que fica localizada no bairro São Cristóvão, em Videira, onde também foi localizado, no mesmo procedimento, em um sítio do investigado. Na sua residência, foram localizados mais de 105 mil em espécie e dois veículos de luxo. Documentos e propriedades usadas na lavagem de dinheiro foram identificadas pelos policiais durante toda a investigação. As investigações iniciaram ainda em dezembro de 2019. Estavam sendo desenvolvidas com o intuito de desvendar uma operação contra a pirâmide financeira, com um gestor aqui na cidade, ramificações por todo o Brasil. Ainda em 2019, a polícia cumpriu mandatos judiciais em algumas residências investigados e com documentação apreendida. Vários elementos contribuíram para a investigação. Na terça-feira, foi realizado todo o procedimento determinado pelo Poder Judiciário, sendo que o réu foi preso e, por determinação do Judiciário, o preso, por apresentar comorbidades e por estar no grupo de risco devido ao coronavírus, permanece em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo que o mesmo não poderá sair da cidade. Trabalhando na operação de busca e apreensão, policiais civis de Videira, juntamente com o delegado Dr. Felipe Orce e Dr. Eduardo de Favre, que fala sobre essa apreensão. Primeiramente, essa investigação iniciou no ano de 2019, no meado de dezembro, e foi dado o cumprimento a uns mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidos tanto computadores como smartphones do indivíduo. E, a partir daí, houve a perícia, por parte do Instituto Geral de Perícias, e logo depois houve uma segunda fase dessa operação, que foi dado o cumprimento no dia de hoje a dois mandados de busca, vários mandados de sequestro de bens, incluindo um sítio, uma residência e outros imóveis terrenos, que totalizando oito bens imóveis do indivíduo. Além do que, foram também apreendidos e sequestrados dois veículos que eram do indivíduo. Além disso, também a polícia encontrou mais de 100 mil reais dentro da residência do investigado, em que possibilitou que esse valor fosse apreendido e convertido, juntado ao inquérito policial, que será fornecido ao Poder Judiciário. Mas o indivíduo foi preso hoje domiciliarmente, o juiz determinou a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, ou seja, ele não pode sair da residência durante esse período, enquanto estiver cumprindo essas medidas. E também houve a conversão dos veículos, também é bem da administração pública. E, como eu disse, as investigações continuarão, seguiremos firme ainda, fazendo o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo ao longo dessa pandemia. Apesar de todos os esforços que temos, justamente por conta do excesso de trabalho, mas a Polícia Civil está firme trabalhando ao longo desse período. A pirâmide financeira, ou marketing multinível, também conhecido como pichadismo, é uma forma de maquiar o crime de economia popular, em que indivíduos acabam ludibriando pessoas, engariar investidores que contribuem para o crescimento da pirâmide. Para RBV Notícias, Douglas Alves.